Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E rapaziada, quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo, porque aquele vídeo de papo reto eu acho que é um vídeo de um tema sério, envolvendo um jogador que passou por muita coisa e um jogador que traz uma carga muito grande de opiniões, que é o Vitinho. Obviamente a gente vai falar do Vitinho, o Vitinho que se destacou no Paranaense de 2019 fez um brasileirão bom, ajudando o Atlético a conquistar pontos importantes contra o Internacional, contra o Atlético, o Miro, dando assistência contra o São Paulo. Então foi um jogador ali que foi responsável por pontos diretos do Atlético. E é difícil a gente ver um jogador jovem tendo essa responsabilidade concretizada, sabe? A gente não lembra de um jogo que, por exemplo, já já tem entrado e decidido nessa temporada, mas eu não estou aqui para comparar. Então o Vitinho tem essa personalidade muito grande, já chegando no profissional, sendo um cara importante. Começou o Campeonato Brasileiro bem, participando de gols, participando de lances ali relevantes. Era uma peça importante. Quando a gente não tinha o Carlos Eduardo rendendo, o que hoje ele vem rendendo, sabe? Com o Dorival e o Júlio, o esquema era outro, a ideia de jogo era outra, e o Vitinho era muito potencializado pelo jogo posicional do Dorival. Só que veio a demissão do Dorival, só que veio o problema de saúde do Vitinho, que foi um problema muito sério, que deixou ele quase um ano fora dos gramados. E o Vitinho voltou e já voltou com uma moral muito elevada com o Alto Ori, o que fez vários torcedores se perguntarem assim, cara, o Alto Ori não está sendo muito precipitado em dar essa quantidade de chances para o Vitinho? Inclusive é um questionamento que eu faço, porque, pô, beleza, eu entendo que é importante você dar essa minutagem para um jogador que está voltando de lesão, que precisa pegar confiança, que precisa pegar ritmo. É uma posição ali que se você não tiver 100% fisicamente, você não consegue render. E a gente viu isso em vários e vários e vários, vários e vários e vários pontas na temporada. O próprio Carlos Eduardo, enquanto não estava voando fisicamente, não conseguia render. Então o Vitinho precisa dessa minutagem. Só que o grande questionamento que eu faço é, o Atlético luta por uma vaga na pré-libertadores. Fato. Hoje o Vitinho é um cara que mais compromete do que ajuda. Será que vale botar esse cara nesse momento importante para se recuperar? Não é o momento para a gente botar os jogadores que estão 100% ou perto disso e recomeçar uma temporada dando uma minutagem interessante para o Vitinho, seja com o elenco principal, seja nos aspirantes? Sabe? É o questionamento que eu faço de verdade. Porque vocês sabem que eu tenho uma boa vontade com o Reinaldo, acho um cara muito talentoso, mas tem características parecidas com o Vitinho e tal. É um jogador que cometeu um erro e não teve a minutagem que vinha recebendo. O Reinaldo, depois da expulsão contra o River Plate, é um jogador bem menos utilizado. Talvez seja uma lição do autor e talvez seja um aprendizado que ele precise passar mesmo. Não sou treinador do autor e sabe gerir um elenco muito melhor do que eu. Mas, pô, o cara está mais inteiro que o Vitinho. O cara chega mais inteiro nos lances. E o Vitinho é um cara que não é tão habilidoso como o Reinaldo, não é tão habilidoso como o Jajá. Sabe? E você fica refém de uma imposição física que, no momento, não existe. E é normal não existir por tudo que o jogador passou, né? Aí você encontra um jogador numa fase onde ele não tem seu arranque. E o Vitinho é um cara que funciona muito bem em progressão. Que vai entrar em vários jogos pressionado. Mesmo não ter a torcida ali, o cara sabe que está pressionado. Vê críticas em redes sociais e tudo mais. E, pô, não está rendendo. Fez o gol contra o Corinthians, fez o gol contra o Corinthians. Mas não fez uma boa partida, sabe? Perdeu um gol ali que foi decisivo para o resultado. A gente fala muito em processo, né? A gente destaca muito o processo. Como a gente destaca muito os jovens. Vocês estão vendo aqui na moldura do canal que eu falo em processo e falo dos PIs. Mas para os PIs renderem, a gente precisa de um processo. Eu não vejo muita coerência nesse processo. Sabe? A gente pode chegar no futuro e entender. Realmente era a melhor coisa para se fazer mesmo. Mas estou apresentando aqui meus argumentos, sabe? Porque tudo que eu quero é ver um Vitinho rendendo, cara. Tudo que eu quero é ver um Vitinho sendo importante como foi contra o Goiás. E ver um Vitinho importante como foi na final do Paranaense. E o Vitinho, ele é um jogador que ele representa algo muito interessante. Que ele mostra que o Atlético não vai revelar só craques. Não vai revelar só o Bruno Guimarães da vida. Mas ele vai revelar um atacante para ser reserva e está ótimo. Sabe? Vai evitar que o Atlético gaste dinheiro com o Geovânio, com o Jorginho, com o Cavalieri. Então, eu acho que essa representatividade que o Vitinho tem de... Beleza, sou um jogador útil, tenho minhas limitações, mas vou evitar que o clube gaste dinheiro é foda. E quero que ele seja útil, entre, decida. É um cara que tem um índice grande de participação em gols quando joga. Não estou tirando mérito de nada do Vitinho. Quero que ele seja super reconhecido. Quem sabe até vendido, vendendo os milhões para o Atlético. Mas eu estou preocupado, pô. Eu estou realmente preocupado. Porque, beleza, vamos lá. Contra atrás do Goiânio. 0x0 o jogo, segundo tempo, atrás do Goiânio fechadinho, na arena e tal. Entra o Vitinho. Contra-ataque dos caras, o Vitinho que não está conseguindo recompor tão bem. A gente viu isso contra o Bahia. A gente viu isso contra o Bahia e contra o Coríntio. O gol dos caras. Wellington Rato, 1x0 atrás do Benítez. Como é que vai ficar a cabeça desse moleque? Em um lance que ele poderia ter uma recomposição boa se tivesse 100% fisicamente. Sabe? Porque, rapaziada, o jogo que o Atlético faz é um jogo que exige muito dos jogadores. É transição o tempo todo. Vai no ataque e volta. Vai no ataque e volta. É um jogo intenso demais. É um jogo intenso demais. Então, tenho minhas preocupações. Essa insistência no Vitinho. Acho que pode desgastar, mas ainda a relação dele com a torcida. Que não é uma relação límpida. Não é uma relação cristalina. É uma relação que alguns pegam no pé mesmo. Como pegam no pé do Zé Ivaldo. Como pegam no pé de outros jogadores promovidos. O Prato Reinaldo está sofrendo já um pouquinho de críticas. Mas são todos jogadores ali da mesma prateleira. Jogadores que devem ser valorizados por compor bem o elenco. Mas não são titulares absolutos. Vão entrar ali e fazer um bom papel. Às vezes um papel não tão bom. Mas eu fico em dúvida em relação a esse momento. Será mesmo que é para o Vitinho pegar a minutagem nessa reta final cheia de decisões? Porque o Atlético tem três jogos até o final da temporada. Os três vão ser mega decisivos. Sei lá. Sei lá. O autor deve saber bem melhor do que eu. E eu não estou de deboche não. Caramba. Porra. Campeão de libertadores. Campeão de mundial. Eu sou só um jornalista que tenta produzir conteúdo. Mas eu vou explicitar essa minha preocupação. Eu acho que o processo do Vitinho está sendo equivocado. Eu pelo menos faria diferente. Eu pelo menos faria diferente. Beleza? É isso pessoal. Deixem like. Deixem comentário. Ajudem o canal de alguma maneira. Tamo junto a nós. Tchau.